Aforismos sioranianos 11. De tudo o que nos faz sofrer, nada, tanto como a decepção nos produz a sensação de que alcançamos finalmente o verdadeiro. 12. Toda ideia fecunda se transforma em pseudo-ideia. Degenera em crença. Apenas uma ideia estéreo conserva seu status de ideia. 13. Nada, nem sequer a imagem de um cadáver, contribui para nos tornar modestos. 14. Meditar sobre qualquer coisa, exceto sobre a linguagem. 15. Não se minam as razões de viver, sem, ao mesmo tempo, minar as de escrever. 16. Quem vive demasiado malogra sua biografia. Em suma, apenas podem ser considerados plenamente realizados os destinos rotos. 17. O homem o vilda com tanta facilidade que é um ser maldito, porque o é desde sempre. 18. O homem que suspenderá seu juízo sobre todas as coisas ainda não nasceu. É dito em um texto sobre Rumi. Eu gostaria de ser esse homem, esse caso impossível, esse não nascido. 19. Não posso falar mais do que aquilo que experimento. 20. Contudo, nesse momento, eu não sinto nada. 20. Tudo me parece nulo. Tudo está parado para mim. 21. Intento não me amargurar, nem me vangloriar por isso. 22. No transcurso das numerosas vidas que temos vivido, diz o tesouro da verdadeira lei. 23. Quantas vezes temos nascido em vão, morrido em vão? 20. A alegria de viver desapareceu com a chegada do ruído. 24. O mundo deveria ter se acabado há 50 anos, ou melhor ainda, há 50 séculos. 25. O mundo deveria ter se acabado há 50 anos, ou melhor ainda, há 50 anos. 25. O mundo deveria ter se acabado há 50 anos. 26. O mundo deveria ter se acabado há 50 anos.